Voltamos com o TV Mar News, quero aproveitar, a gente falou de cinema, é importante demais a gente dizer que começa, começou ontem na verdade a mostra oficial Cinearte Pajussara, que é a nona mostra Sururu de Cinema Alagoano. Muito legal, obrigado demais ao Max, ao nosso querido Josiel, trazendo aí, complementando para você a nossa entrevista sobre cinema. E olha, vamos continuar falando de cultura, de artes, porque vocês todos sabem que nós temos na orla da nossa querida Maceió, a sereia do Zezinho, né, Mestre Zezinho. E agora a sereia ganhou companhia, vamos ver os detalhes com ele, Fernando Palmeira. Um beijo a dois, é a arte, é a cultura, é o amor e essas tradições maravilhosas que vem desde Muquem até Zona da Mata, Boca da Mata, os artistas alaguanos no circuito Alagoas feito à mão. Prestígio do governo do estado que reconhece essas figuras maravilhosas. Seu Antônio e Dona Irineia, quem foi que começou essa ideia de fazer uma escultura tão bonita como um beijoqueiro? Primeiro foi eu. É beijoqueiro, amigo? Poxa, primeiro foi eu beijando ela e aí... Começou beijando ela e ela beijando o meu amigo Tonho, e aí saiu essa maravilha de estátua, né, primário? Eles trouxeram a gente para ficar na praça. Vem do Muquem, Dona Irineia? É. Ele também é de lá? É. Vocês começaram essa escultura em barro, né? É em barro. É a gila. É o mesmo barro. É o mesmo barro. Aí passa, depois vai para o forno. É. Cozinha. Faz ela, deixa ela passar um mês ou 15 dias secando para poder colocar no fogo. Aí no fogo faz o processo, né? Queima ela e depois ela fica assim, vermelha. Desidrata, fica vermelha, bonita e digna do aplauso de todo o Brasil, Alagoas e do mundo inteiro. Obrigado, senhor. Alagoas feito à mão, a valorização do nosso artesão. Olha, o Alagoas feito à mão é um grande sucesso. Uma coisa que tem dado muito certo, porque a gente sempre teve uma arte, uma cultura popular, uma arte popular muito forte. Mas ela não tinha o devido incentivo. E com um pequeno esforço, nós passamos a bater recordes em feiras nacionais de arte popular. Os nossos artistas são dos mais criativos do Brasil. E com o incentivo da Renata, minha esposa, sobretudo com o trabalho do pessoal da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, nós criamos esse circuito de arte popular que vai ficar colocado aqui na região mais turística da nossa capital para ser mais um atrativo para o nosso turista e para o alagoano também conhecer a sua própria arte. Primeiro, colocamos a estátua do mestre Zezinho ali na Pajussara, que está muito linda, né? Todo mundo comenta, é um dos objetos mais fotografados da orla, hoje, da nossa capital. E agora estamos instalando outras três estátuas igualmente importantes e de mestres artesãos do nosso estado, consagrados nacionalmente. A dona Irineia, lá de União dos Palmares, que faz as reconhecidas cabeças e os beijinhos, esse que está aqui, que será, sem dúvida, objeto de fotografia dos casais, das pessoas que visitam a nossa capital e que vão se sentir estimuladas ao amor ao ver as estátuas tão singelas de dona Irineia colocadas aqui ao lado da Lagoa da Anta. Mas, sem dúvida, é uma homenagem à nossa arte popular, que será cada vez mais disseminada. Quando a arte de dona Irineia, ou do João das Alagoas, ou do Andréa, ou do Zezinho é exposta, ela gera e desperta interesse para a produção de todo mundo. Esse beijo maravilhoso da arte, do amor, tudo começou com esse beijo. Beijo a dois! Muito bem, ficou muito legal. Nós já mostramos o trabalho da dona Irineia no programa Alagoas Empreendedor, muito, muito importante. E essa iniciativa, eu acho que é realizada de um jeito tão especial, né? Porque aí a gente, no principal canal de turismo da nossa capital, você apresenta os artistas. E o Alexandre Lino me lembra aqui, com muita propriedade, da inversão no trânsito. Aqui já está na tela para você de novo, lá na Pajussara, hein? Começa a valer no dia 17, a partir das 6 da manhã até as 9. Lembrando que quem está no sentido da feirinha da Pajussara vai seguir para o litoral sul, mão única. E volta pela Epaminondas Gracindo, ou seja, paralela à Avenida Beira Mar. Vamos dizer assim que eu acho que fica mais claro, né? 17 já é a próxima segunda-feira. Perfeito? Vamos então agora saber da previsão do tempo, porque hoje a Paulane vai falar do final de semana. Oi, Mauro. Bom dia, tudo bem? Cadê a princesa Ágata? Está brincando com a princesa Alice. Ah, Alice está aí também, já chegou, hein? Está aí também, já chegou. Que legal, muito bom. Pois é, Mauro. Vamos lá de previsão, porque quem está em casa já deve estar aguardando. Se anima, porque a previsão é de tempo seco e com sol para esse final de semana aqui para a gente. Na realidade, boa parte do país hoje, Mauro, está com predomínio de sol e tempo seco. A exceção do norte do Rio Grande do Sul, que é aquela frente fria que estava localizada ontem no Uruguai, já avançou, atingiu a fronteira nessa madrugada e já chegou no sul do Rio Grande do Sul. Leva bastante chuva para aquela região acompanhada de raios também, certo? Agora, lembrando, Mauro, que é uma frente fria, mas ela não necessariamente, a frente fria, vem acompanhada de uma massa de ar polar, que isso geralmente acontece na época do inverno. Como a gente está na época do verão, vem a frente fria só com chuva mesmo, que é muito mais comum vir só com chuva mesmo, as temperaturas, nesse caso, não despencam. Subindo um pouco mais, a gente percebe de fato que toda boa parte do país está com o tempo seco, com o predomínio de sol, tem aquela nebulosidade, algumas nuvens lá na região do norte, parte do nordeste, que é muito comum, mas não são sistemas tão carregados com tantas nuvens como geralmente a gente tem visto aqui nessa região. Muda a imagem, por favor, Josia, mostra para a gente aqui como é que vai ficar o nordeste. O nosso nordeste agora na telinha, aí. Pois é, Mauro. Toda aquela nuvem já diminuiu bastante a quantidade de nuvens. As nuvens que ainda tem para chegar, na realidade, aqui no nosso estado, principalmente, são nuvens altas. Então, não traz chuva. Predomina então de sol para hoje, para amanhã, para domingo. O tempo, na realidade, deve começar a mudar na madrugada, na noite de domingo para segunda. Já vai ter dado para você aproveitar bastante aí o final de semana com bastante sol. Isso serve para todo o estado. E quando o tempo começar a mudar, exatamente, da noite de domingo para segunda-feira, vai ser só na metade leste aqui do nosso estado. Que bacana. Essa semana dá para a gente dizer que foi uma boa previsão, né? Com chuva, sol... Pois é, é verdade. Deu chuva, deu sol, deu uma esfriadinha para a gente não ficar com tanto calor. Teve nebulosidade para impedir um pouco a entrada dos raios ultravioletas aqui para a gente, né? Então, de repente, aí, como eu disse, né? Tem sol, tem praia e, falando em praia, eu queria que vocês pudessem acompanhar. Josiel, joga aí as imagens, as outras imagens que já tem aí para a gente dar uma olhada. Vamos lá. As fotos, Mauro. De lá da Praia da Sereia, que um barraqueiro de lá achou um objeto boiando lá na Praia da Sereia. Olha só. Eles tomaram um tremendo susto. Isso foi na manhã de hoje já, lá na Praia da Sereia. Puxa vida. Pois é, eles acionaram o BIOTA, né? O BIOTA, aquela unidade de conservação daqui, perdão, unidade não. O pessoal que faz todo esse rastreamento, o acompanhamento. E aí, eles já enviaram, inclusive, olha, é um material grande, foi preciso três homens para carregar. Aqui está o Bruno, do Instituto BIOTA. E eles levaram esse material lá para a sede do BIOTA e já estão entrando em contato com alguns órgãos, tanto o IBAMA, para saber o que fazer. E também para identificar. O que é isso, na realidade? Eles já conseguiram identificar. Ele é como se fosse... Exatamente. Ele é como se fosse... É um aparelho para ajudar a pesca de atum. Ele é todo feito de PVC, boia, e tem esse outro pedacinho dele que fica próximo a ele, que ele tem acoplado a ele um GPS. E aí, ele faz, é como se fosse... Funciona mais ou menos como um sonar. Ele localiza os cardumes de peixe, envia a informação para quem está com o computador, aguardando as informações. E aí, os barcos pesqueiros vão lá fazer a sua pesca. Esse material, eles já entraram em contato, inclusive, com a Universidade Federal de Alagoas, com o pessoal de Engenharia de Pesca de lá do Penedo, que eles pretendem fazer a doação desse material para o curso de Engenharia de Pesca. Muito bem. Informação importantíssima de hoje, viu? Aconteceu hoje e a Polany Santos trazendo para nós aqui os detalhes. Muito bem? Muito bem. Polany, muitíssimo obrigado. Nós vamos agora saber como andam os pitacos do Alexandre Lino, que já está mais magro, está mais bonito, está recuperado. E, coincidentemente, hoje verde e amarelo também. Exatamente. Chega a final do ano, está todo mundo usando amarelo já, né, Polany? Maravilha. Obrigado, viu, Polany? Obrigada a você também. Gente, vamos seguindo aqui já na reta final do TV Man News desta sexta-feira, dia 14 de dezembro. Uma semana já na reta final do ano, né, tempo de você fazer planos para o 13º. Tem aquela famosa sexta da empresa, né, o peru fazendo o glu-glu. O Márcio Ander já organizando aquele, como é que chama? Pêssego em calda, que ele gosta para cortar, colocar em cima. Muita gente tem as suas tradições. Lindo, muito bom dia. Lá na sua casa, sua mãe, que é uma cozinheira de mão cheia, né, com certeza também tem um prato da família, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está nos assistindo aqui na TV Man. Lá em casa, a dona Neuza. Mãe, um beijo. Dona Neuza sempre faz uma maionese com azeitonas ao lado de um velho e controvertido arroz com passas. Por sorte, na minha casa, todo mundo gosta, todo mundo aprova o arroz com passas e a maionese com azeitonas, que se somam a quase sempre um peru, um chester ou um tender. Vamos esperar para ver qual será o acompanhamento da sede de Natal. Diga, você que adora uma brincadeira. Não, porque em muitas casas tem isso que você falou, graças a Deus eu também gosto, porque o arroz com passas realmente agrada e desagrada, né? Mas ao lado de tudo isso que você falou, na casa do nosso querido Tiago César tem aquela sidra. Lembra da sidra? Ainda tem, bem gelada. O problema é que colocam na mesa gelada, depois ninguém toma. Aí vai passando, quando alguém vai tomar, o negócio está quente, que eu vou te falar, passa mal na noite de Natal. O TV Manil está com cara de canal esporte. É, vamos lá, siga aí com os espetacos do Nino. Não, lá em casa tem um tempinho que a gente aposentou a sidra. Voltando aqui. Ontem a CBF promoveu o sorteio da Copa do Brasil e os alagoanos já sabem os adversários, já conhecem os primeiros. Até porque eu acredito que os três alagoanos vão passar de fase e vão enfrentar a segunda fase e ganhar um dinheirinho com a Copa do Brasil. Copa do Brasil que é a cara do Cruzeiro, meu time do coração. Vamos aqui. Copa do Brasil. César encaro o misto. Volta. Deram uma pressinha aqui. O CRB visita o Brasiliense e o Asa pega o Bragantino do Pará. Curioso, viu? Curioso. Porque, tá entendendo que Bragantino é o time de Bragança paulista. Na verdade, Bragança, lá no Pará, salvo engano, é o maior polo produtor de peixe daquela região. Ah, está explicado. É Bragantino. O PDQ é cultura. Vamos passar aqui, rapidinho. Pode subir. Está aí a linda e maravilhosa e pesada taça da Copa do Brasil. Segura um pouquinho. Os três jogam a primeira partida fora de casa e têm o direito do empate. Sim. Com a mudança no regulamento, os clubes que jogam fora de casa são os melhores colocados no ranking da CBF. Ou seja, quem joga fora de casa tem o direito do empate e da vitória. Se perder, dá adeus à competição. O CSA está aqui, no mesmo lado do chaveamento do CRB. E o Asa... Vamos ver aqui. São tantos clubes que fica... O Asa, acho que... Volta pra cá. Aqui o Asa. Aqui, ó. Bragantino. O Asa está aqui desse lado, no outro lado do chaveamento. Caso a gente consiga avanços e avanços sucessivos, a gente tem a possibilidade de um CRB e CSA. Quem sabe sonhar não é impossível. Passando pelo misto, que é um time que já foi grande, o CSA, que é um time de Série A, enfrenta ou o São José do Rio Grande do Sul ou a Chape. Já pegaria a Chape. A Chape do coração de todo mundo. O CRB passando, pega. Passando pelo Brasiliense, pega ou o Goiás ou o Sergipe aqui do lado. Vale a gente ressaltar, o Brasiliense também já foi imponente, já jogou a Série A. É verdade. E hoje vive uma das piores crises do futebol no Brasil. Do outro lado, o Asa tem um caminho mais fácil. Pega o Bragantino do Pará, você explicou aí muito bem, sobre a cidade de Bragança. E passando, pega ou o Aparecidense de Goiás, que já tirou o Botafogo do nosso querido amigo Daniel Lisboa. É mesmo, é importante lembrar isso. Ou a Ponte, a Ponte Preta, o time que desde 1899 busca o seu primeiro título. Muito tempo, viu? A Macaca está aí e a gente esperando um título da Macaca. Tem alguns dados aqui que o Globo Esporte reuniu, que são interessantes a gente mostrar. O CSA foi o clube alagoano que mais vezes jogou a Copa do Brasil, 17. Tem como façanhas, o avanço até a terceira fase. Em 92 tirou o Vasco e em 2009, com gol de Júnior Amorim, tirou o Santos. Se passar, como eu falei, pegava o Chapecoense ou o São José. Vamos lá, o CRB. O CRB é quem tem o pior retrospecto entre os alagoanos jogando. 14 vezes, mas nunca foi muito longe. No máximo, chegou a terceira fase. Vamos aqui, vamos subir. E o Asa, que tem surpreendido, porque é a maior sequência entre os alagoanos. Tem a décima primeira, mas é a décima primeira vez seguida e já jogou 14 vezes e já tirou o Palmeiras. É verdade. Só o Palmeiras. Atual campeão brasileiro. Muito legal. Fechou. Vamos torcer então, já tem muita coisa aí para acontecer. E aí o Luxemburgo apareceu. O Luxemburgo que hoje é... O Luxemburgo que hoje é... Vive mais em Arapiraca do que em São Paulo. Hoje ele tem negócios. Hoje é empresário, investindo na construção civil, no ramo agropecuário, em Arapiraca. Gosta de... Um trocado. Gosta. Vamos lá? Simbora? Bora. Gente, muito obrigado. Tenha um excelente final de semana. Continue aí com a nossa programação. E na segunda-feira estaremos de volta a partir das 8h30 da manhã. Queria aproveitar o presente Marcos de hoje para mandar um beijo muito carinhoso, um beijo para uma pessoa que eu amo sem limites. Alice, papai te ama. Vamos passar o dia juntos. Que maravilha. Que legal. Alice, um beijo para você também, minha querida. Já já eu vou aí te dar um beijo pessoalmente. Continua? Continua. Vamos lá. Sobe a letrinha. Tchau para vocês. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.